Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, notícias que chegam do Paraná deixam as pessoas do setor apreensivo. Paraná é um enorme, um grande produtor de milho, importantíssimo, importante produtor de milho e notícias que chegam lá, de lá, informam que houve uma quebra significativa na safra devido às altas temperaturas e falta de chuva em várias regiões grandes produtoras de milho. E como vocês sabem, o milho é fundamental no agronegócio brasileiro, principalmente para as proteínas animais. Então, essa quebra no Paraná é um motivo de ficar atento até para saber como é que vai ficar a safra toda brasileira com a quebra de um Estado. Fala-se aí em alguns regiões 40%, 50%, até 100%. Então, atenção nisso que o milho é um produto fundamental no agro brasileiro. Até o próximo boletim.